A gente aproveita esse clima de jogos abertos, tivemos agora a reportagem lá de Rio do Sul, a nossa equipe percorreu o centro lá do Alto Vale, da capital do Alto Vale, para sentir o clima da competição. A capital do Alto Vale receberá o maior número de atletas dos últimos 10 anos, já que essa é a primeira edição totalmente presencial pós-pandemia. A abertura oficial do evento acontece nesta sexta-feira, dia 11 de novembro. Já, colocar todos esses atletas, esses municípios aqui em Rio do Sul, a rede hoteleira está lotada, as escolas do município, as escolas do estado, a gente de uma forma está trabalhando com sítio, estamos trabalhando com pousadas, e não só Rio do Sul, a gente precisa, o Alto Vale em si, toda a região, os municípios próximos também estão servindo como alojamento para esses municípios que estão vindo para os jogos abertos aqui em Rio do Sul. Blumenau terá participação no JASC com 47 modalidades. Joinville com 40, Florianópolis com 38, Chapecó com 37 e Itajaí com 36. Rio do Sul contará com 35 modalidades e no último fim de semana já conquistou a primeira medalha. Já aconteceu esse final de semana, passado a bolinha 16, Indaial e Timbó, onde Rio do Sul conseguiu levantar o caneco no segundo colocado na bolinha 16 masculino, algo inédito, uma equipe nova que a gente de uma forma apostou, valorizou para esse ano 2022, e a gente já conseguiu sair com o pé direito com grande resultado nessa competição. São 115 municípios, representados por cerca de 6.500 atletas e 8.000 pessoas envolvidas. Pessoas que vêm para cá e ajudam a fomentar a economia aqui da cidade, com a questão da rede hoteleira, por exemplo, e também o comércio, que é o principal setor do eixo de desenvolvimento econômico aqui de Rio do Sul. A gente sabe, os atletas vêm para a cidade e geralmente tragam também seus familiares. Os familiares procuram dar uma volta no comércio e levar alguma lembrança até para familiares que ficaram na sua casa. Então isso é bastante importante, todos os comerciantes se programarem, se prepararem também para poder estar acolhendo quem vier aqui para o JASC na próxima semana. Bacana porque fizeram toda a reforma da pista do estádio municipal Alfredo João Crick. As disputas do atletismo vão ser nesse estádio, no famoso tempo dos juventos de Jaraguá do Sul, de Rio do Sul, que jogava lá no Alfredo João Crick. E só para lembrar do bolão 16, de fato, a primeira modalidade que começou, ela foi disputada na Sociedade Progresso aqui em Daial e também no Guairacás, em Timbó. O bolão 16 masculino, Blumenau, ficou com o título. E em segundo lugar, como falou o dirigente, ficou Rio do Sul. No bolão feminino, Florianópolis ficou com o Caneque Blumenau em segundo lugar. Foram as disputas aí do bolão, outras modalidades já estão rolando, mas hoje é que é a abertura oficial dos Jogos Abertos à noite no estádio municipal Alfredo João Crick. Toda a expectativa em torno dos Jogos Abertos. Blumenau, atual campeão, sempre tentando manter a sua hegemonia, com mais modalidades, sempre forte para tentar trazer aí as informações lá de Rio do Sul. A gente está com o Muxilinque, inclusive, o Moisés já entrou para o estado, trazendo todos os detalhes, essa informação. Então vamos até Rio do Sul para falar de lá, do ambiente, para sentir o clima dos Jogos Abertos com o Moisés Stucker. Ele está lá para trazer todos os detalhes, a cerimônia. É logo mais à noite, então, no estádio Alfredo João Crick. Já está numa quadra ali, já tem jogo, já tem basquete, Moisés. Seja bem-vindo, boa tarde. Alô, Emerson, estamos aqui ao lado do Alfredão, no estádio, no ginásio, porque tem basquete rolando já, com o Códio São José, que é o meu lado, o Juliano, que é o coordenador geral aqui dos Jogos Abertos. Tudo organizado para a abertura, como é que está toda essa logística, Juliano? Já tem jogo rolando, competição rolando aqui. Sexta décima primeira edição dos Jogos Abertos, promete bastante. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando aí na NDTV. Promete, né, os Jogos Abertos é o maior evento que a Fesport tem, né? Hoje, junto com a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, a gente está organizando um ótimo evento. O tempo está colaborando, né? Porque a abertura está marcada aí para o estádio municipal, né? Então, eu acho que o pessoal vai poder vir para o estádio, os atletas, a população mesmo do município, né? E acompanhar uma grande abertura hoje à noite. Bacana, olha só, Emerson. Agora rolando o jogo, então, de São José e Concórdia. Disputa acirrada, 38 a 38. E daqui a pouquinho, a uma e meia, sabe quem que entra em quadra. Blumenau para enfrentar Balneário Camboriú. Quero falar aqui também com o técnico de Blumenau, Germano. Aproveitar que a gente está ao vivo para a Blumenau. Como é que está a expectativa aqui para os Jogos Abertos? E como é que foi o treinamento para essa competição? Boa tarde. Boa tarde. Uma grande competição, né? Tivemos uma ótima preparação. A equipe vem trabalhando, jogando no campeonato estadual. Estamos prontos, estamos prontos. O jogo a jogo, né? Uma estreia hoje, a equipe preparada. Voltou para uma grande competição e a gente vir buscar o título, que é importante. A estreia sempre é um pouco nervosa. O que você passou para os jogadores ali, Germano? Daqui a pouco eles estão em quadro. Não, ela é nervosa, mas é para os dois lados, né? As outras equipes vão estrear. Os jogadores estão acostumados, estão acostumados nesse momento, estão acostumados na competição. E vamos representar a nossa cidade, fazer o nosso melhor e fazer jogo a jogo e buscar as vitórias. Tá certo. Obrigado pela participação. Boa sorte no jogo daqui a pouquinho. Só para a gente encerrar aqui, Juliano, 6.500 atletas, uma estrutura montada aí. Com certeza o pessoal aí está... A gente está vendo aqui, por exemplo, essa quadra aqui totalmente reformulada, um piso novo trazido aqui para a competição, né? Realmente um investimento que vale a pena e é bom para o atleta e bom também para todo o esporte aqui em Santa Catarina. Não, com certeza. Acho que esse investimento do governo do estado, juntamente com o município, né? Que está sediando o evento Rio do Sul, só traz melhorias para o município, para os atletas, para as praças esportivas, que esse é um legado que fica para o município, né? Então aí, a gente tem mais 6.500 atletas. Dentro do nosso sistema tem 7.500 pessoas inscritas, contando com o dirigente. Fora o corpo técnico da Fesport, né? Uma média de 40 pessoas. E o pessoal de arbitragem, que eles... A gente tem mais ou menos 300 pessoas na arbitragem aí. Então, é um evento grandioso, um evento grande. É um dos melhores eventos do Brasil, né? Hoje, em termos de esporte, os Jogos Abertos. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Esse foi o Juliano, que é coordenador aí geral dos Jogos Abertos de Santa Catarina, Emerson. E a gente está aqui, ó, curtindo um baita de um jogo 41 a 41. Tá faltando aí um pouco mais de dois minutos para encerrar o terceiro quarto aqui desse jogo de Concórdia e São José. E daqui a pouquinho, Blumenau entra aqui na quadra para enfrentar Balneário Camboriú. E fica a nossa torcida aqui para a equipe de Blumenau. Valeu, Emerson. Valeu, Moisés. Muito obrigado pela tua participação. Muito bacana aí na quadra, na cara do gol, mostrando esse basquetebol. Ouviu o Germano, técnico blumenauense, um pouco mais dura a vida de Blumenau. No basquete é um dos favoritos. No feminino, Blumenau sobra no basquetebol. E é bom lembrar, só para recordar rapidinho, do JASC de 95, que eu participei. E eu lembro de Rodolfo Sestrem, Mirandinha, Bolinha, Irivaldo Borba, ícones da comunicação blumenauense. Nenhum deles está mais com a gente. E com a saída deles, com a morte prematura deles, a gente perdeu muito da comunicação, desse contato, dessa cobertura. Mas o Grupo ND está aqui, ao vivo, trazendo as informações, para não deixar essa chama se apagar. Porque JASC é prioridade também dentro da nossa programação. Uma noite especial para o vôlei blumenauense no Galegão. A Pan venceu o confronto contra o poderoso Sada Cruzeiro, atual campeão mundial e da Superliga. Uma vitória histórica, heróica, diante de um adversário pesadíssimo, com muita qualidade. Atual campeão mundial, atual campeão da Superliga. Até então, invicto, parciais de 18-25, deu Cruzeiro primeiro, 25-22, Blumenau empatou, virou com 27-25, permitiu empate no quarto sete, 20-25 e no tie-break deu a Pan. 15-12, três setes a dois para Blumenau, que chegou ao sétimo lugar, cinco pontos em quatro jogos, com duas vitórias e duas derrotas. O Cruzeiro caiu para a terceira colocação, tem dez pontos em quatro confrontos. O Cubano Lopes foi o maior pontuador da noite pelo time mineiro. E o levantador Rodriguinho levou para casa o troféu Viva Vôlei. Os dois primeiros jogos ali, um pouco meio complicados, depois a gente já fizemos a nossa primeira vitória. Abrimos a porteira, como eu falo, lá no interior de São Paulo. E agora um lindo jogo contra os grandes times, um dos melhores times do mundo. E vencemos uma equipe que é cortada para ser a campeã da Superliga, ou chegar na final da Superliga. Então isso quer dizer que o nosso time tem tudo para chegar em todos os objetivos que nós queremos. Que é entre os quatro, que vai ficar entre os oito. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Agora o time dá um tempo na Superliga e concentra as atenções nos jogos abertos, onde entra como principal favorito. O próximo desafio na competição nacional é dia 20 em São Paulo contra o Suzano. Volta de cheque, de cheque! É o ponto do jogo. Vitor Baesso para levantar o ginásio, você vê de novo! Parabéns, Zapan, parabéns, torcida. Que vitória, hein? Futebol, duas partidas fecharam a penúltima rodada da Série A em jogo, a vaga na Libertadores e os mandantes foram bem. Logo com dez minutos, no Engenhão, Lucas Fernandes abriu o placar para o Botafogo diante do Santos. Ele mesmo aumentou aos sete da etapa final. E Tiquinho Soares fechou a conta. Botafogo três, Santos zero. No Mineirão, com três minutos de partida, Keno foi na rede. Atlético Mineiro um, Cuiabá zero. No final da etapa inicial, Keno de novo, aos quarenta e quatro minutos, aumentou. E o chileno Vargas, aos dez minutos do segundo tempo, confirmou a vitória do Galo. Atlético Mineiro três, Cuiabá zero, placar final. Última rodada no final de semana, termina o Campeonato Brasileiro. Todas as informações, classificação, números no nosso portal ND+, no Arena, ND+. Tchau, tchau.